Nessas imagens, os alunos começam a brigar no portão de fora da escola, no Colégio São José, em Treze Tilhas. Já nessa outra, a briga ocorre em uma escola de Joinville. Duas meninas começam a agressão no corredor da unidade. Os dois casos aconteceram esse ano e são reflexo de como a violência virou rotina nos ambientes escolares. Tem muita gente ali que só vem para brigar aqui no colégio, não vem para estudar, só vem para fazer anarquia mesmo. Vem um estranho, bate nos filhos da gente e a gente não pode fazer nada. Mas a violência vai além. Ameaças a professores e atos de vandalismo também estão chocando diretores, educadores e estudantes da rede pública. Um adolescente que quebra uma porta de uma escola, que para mim sala de aula, escola ainda é um local sagrado, isso nos assusta. A violência nas escolas vem crescendo aceleradamente nos últimos anos. Só entre julho de 2010 a julho de 2011, 158 adolescentes morreram no estado, vítimas da violência. Esse especialista em bullying explica que a violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade. Segundo ele, esse aumento se deve em parte a uma crise de autoridade familiar. A família parou de dizer não à sua juventude, parou de barrar essas ações. Quando a escola diz não a alguma ação negativa, a escola tem sido visualizada por essa juventude como uma vilã. Em lajes, casos de brigas e ameaças no ambiente escolar acontecem todos os dias. Na última semana, um menino foi agredido no parque da cidade depois de ser ameaçado na escola. Para tentar inibir esse tipo de conflito, esse colégio no centro de lajes vem tomando medidas que já estão surtindo resultado. Todos têm que entender e assimilar que a violência, que a agressão física não é solução para os nossos problemas.